Fala galera, aqui quem fala, Belinho, e se trazer mais um vídeo de Agarro, porque esse jogo é louco, e eu acabei de terminar de gravar um, gravar um, gravar um, gravar de novo, ai, que susto, e eu acho que eu posso fazer uma série de Agarro, Agarro, pra vocês, hein, Alguém tem uma serra elétrica, por favor, Agarro, tem um cara chato, toda hora, todo, eu estou sendo alvo, Então, eu estou conversando tanto aqui com vocês, tanto com eles, então se eu ficar muda uma hora, é porque eu estou respondendo eles, eu sou maluca, assim, vocês sabem disso, e eu não estou, quem jogasse nunca no meu celular, muito, no meu celular não, porque eu estou jogando no celular da minha mãe, Meu querido, Ai, do... Caramba! Porque ela se garante, toda poderosa, faz cara de rica, anda assim, que nem não manda, Eu sou bizarra. Gente, posso falar coisas bizarras pra vocês? Então, pessoa que está sozinha em casa, game over, tem um game over tentando me seguir aqui, Isso não é legal, Eu não gosto de game over, porque game over... Está de blindation comigo! A criança se dividiu, E aí eu come a criança aqui, Gente, isso que é jogar um jogo, que te odeia, as pessoas te odeiam, você faz amigos? Não, você tem que ser a pessoa, E eu acho que era, que o Rumpel era aquele cara lá, Porque assista o outro, assista o outro vídeo, tá, pra vocês entenderem esse, Porque se não, não dá. Eu acho que era o Rumpel, aquele time do coração esquisito, Que estava me seguindo toda hora, Não, estava me seguindo uma hora. Cadê o Rumpel? O objetivo é encontrar o Rumpel aqui nesse... Ana, Ana, é frozen, frozen, vai, frozen! Frozen, nossa, eu estou te falando... Eu não sei inglês. Aleluia! Peguei uma bolinha rosa, agora vai vencer. Agora é pra vencer. Vamos ver o celular... E galera, vamos dar um áudio, Tanto, Tanto com vocês, Tanto falando aqui. Rumpel, Você que era o cara do time coração, Por favor, responde, Porque eu fiquei, tipo assim, Tinha alguém me seguindo, Com o nome time coração, Aí eu fiquei, tipo, Hã? Ok, vocês ouviram o áudio? E eu não, E eu não queria tanto, Se a bolinha... Poker face. Não, não vou sair daqui. Gente, isso que é um... Nervoso. Quem é você? Quem é você? Não, 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 não é o Rumpel. Gente, eu vou assistir muito esse vídeo pra ver se... Tipo assim, Tem um cara... Tem quem é você? Não, É um cara, sei lá, aleatório... Do mundo. Daniel, Tem um Daniel até de mim. Vamos fazer esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo. Vamos fazer crescer. Agora eu vou escrever assim. Rumpel. Cadê você? Ave! Ave! Cadê JP? Pronto. Agora eu sou a Belle. Cadê JP? Agora ele vai poder me identificar. Muito bem. Vamos lá. E se você, Que está assistindo esse vídeo, Estava jogando... Eita! E... 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 Rosa... 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 Aqui vai fazer crescer. Vamos fazer crescer. Gente, A gente tem que fazer crescer. Porque... Cadê o Rumpel? Cadê o JP? Que não está... Aqui. Que eu estou procurando. E ele não aparece. Isso não é legal. Porque... É legal você fazer agário com o time. Porque... Você tem mais ou menos Uma chance maior De conseguir... Ganhar. Porque a NASA quer comigo. Eu não quero, NASA. Muito obrigada. Eu vou até falar aqui no grupo. Galera, Eu estou aqui no agário. Estou gravando. Vou mandar o link para o vídeo. Para quem... Quem está online. E... O meu link está assim. Belly. Abre aspas. Cadê o JP? O nomezinho daquele negócio. Fechado. Continuando. Vamos lá. Será que dá para ser parado? Oh, descobri. Aqui. Não. Não. Aqui, meu querido. Ah, deixa. Vamos continuar. Vamos fazer crescer. Vamos fazer crescer. O cara de amarelo. Bom, galera. O vídeo de hoje vai terminar por aqui. Eu não encontrei o meu amigo do grupo. Ou encontrei. Ou não sabia quem era. Então, é isso. O vídeo vai terminar por aqui. E é isso, galera. Até para os abelhinhos. Ah, o que eu botei errado? O que eu botei errado?